Beleza Tô chegando, hein Chegando Duas seguidas Vamos ver o Carlsen jogando Tem 4 caras com 4 Pode soltar o chat aí Tranquilo Rola o intervalão agora Nossa, tentando ganhar de pretas Ele não tem Tem 2 pães a menos aqui E tá ruim no tempo ainda Bom, recuperou os pães Vai empatar aqui Vai empatar aqui Se eu já joguei Nunca joguei esse jogo aí Não sei o que é Fica difícil ver seu nome ali na direita Perto do primeiro lugar É, porque isso aqui Não é o campeonato da cidade de São Paulo, né Meu amigo E H6, talvez Empatar, né Eu tô tentando fazer um milagre ainda aqui Tô tentando ainda fazer o cara errar de algum jeito Juntem pra hoje Perdi 6 seguidas Decidi voltar-se de canal Vamos Isso aí, Isaac Tô em G1 Vai perder daqui a pouco o Carlsen, né Re H6 Re F6 Ah, o cara vai jogar Re 5 Re 5 aí E F6 E Torre A3 Ah, daí F4 Cuidado, hein Vai disparar F4 Uma 10, sim Tipo, não precisava chegar nesse ponto aqui, né O cara fez Torre F7 Esse é estranho, né E o cara tinha mil peões a mais, não Ih, tá ficando passivo, hein Aqui realmente não tem como evoluir aqui Mas Torre A7 Nossa, eu estaria com medo aqui, hein Rei G4, talvez, né Será que é um pouco estranho Rei G4 ele vai tentar agora, né Ficou F3 Pode ser F3 também Esse é meio misterioso Aí ele evita o check, né Meu Deus, ele ficou ganho Falei pro cara não enfiar o rei ali Falei Torre A6 ganho, não é isso? E H6 Torre A4 E tá ganho aqui Que incrível E agora F3 Nossa, a genialidade é absurda Vai estragar aqui, não Torre A4 ganhava mais fácil, né Ah não, esse ganha firme Rei G4 Que incrível E ele imaginou a posição que ganha, né Sim, o cara foi um parceiraço, né De enfiar o rei ali sem nenhum motivo Impressionante Até pros padrões calcem E mesmo sendo um blitz Impressionante Impressionante É um mago total, né Crícora Abandonaste a academia? Que isso? Que isso? Acabei de dizer a academia Assim, irmã